Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta terça-feira. Menor óculos de realidade virtual do mundo tem menos de 3 centímetros de espessura e é seis vezes mais leve que outros dispositivos. O Big Screen Beyond pesa apenas 127 gramas, possui dois monitores micro-LED com resolução de 2560x2560 pixels e pode ser personalizado de acordo com o rosto e olhos do usuário. Ele está disponível na pré-venda por 999 dólares. As informações são do site NewAtlas. Pesquisadores brasileiros criam primeiro mecanismo de encapsulamento de fibras óticas com impressora 3D, a cápsula, desenvolvida no Instituto de Física Gleb Vatagin da Unicamp, além de ser barata de se produzir, aumenta a robustez da fibra. A tecnologia está pronta para ser licenciada por empresas interessadas. As informações são do site Convergência Digital. Cloudflare mitiga ataque Dudus Record, com 71 milhões de requests por segundo. O volume é 35% acima do recorde anterior. No último fim de semana, ocorreram outras dezenas de ataques desse tipo, baseados em HTTP, com alvos como um provedor de jogos popular, empresas de criptomoedas, provedores de hospedagem e plataformas de computação em nuvem. As informações são do blog da Cloudflare. YouTube é a principal ferramenta de ensino para 70% dos estudantes de Tino Brasil. A plataforma é seguida pelo LinkedIn, 44%, e Instagram, 24%. A pesquisa foi realizada pela Alura, em parceria com o Instituto Vox e Study People, com 700 pessoas. As informações são do site Canaltech. Chefe do mecanismo de busca do Google Alerta para fenômeno de alucinação, provocado por sistemas como o chat GPT. Segundo Prabhakar Hagava, esse tipo de inteligência artificial pode oferecer respostas convincentes, mesmo que sejam completamente inventadas. Ainda que haja um sentimento de urgência por parte da empresa, reduzir esse fenômeno ao máximo seria uma das prioridades. As informações são da Reuters. Versão paga do chat GPT é liberada para usuários brasileiros. O chat GPT Plus custa 20 dólares a mês e oferece estabilidade em horários de pico, respostas mais rápidas e acesso prioritário a novos recursos. As informações são dos G1. Tunderbird, cliente de e-mail da Mozilla, anuncia a reformulação completa da interface de usuário. A versão 115, prevista para julho deste ano, também busca eliminar toda a dívida técnica acumulada nos últimos 10 anos. As informações são do site The Register. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.